Ae irmão, vida louca, só proceder 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 O simpático O simpático Para de formar caô Sem simpatia, né, gente? Faça no CB que já sabe qual é Quem é? Faça nesse CB aqui, gente Esse CBzinho aqui, ó Tá na furacão do grupo, galera Vem direto, tá na furacão do grupo 10 reais, né? Essa música também tá de fato Esse CB hoje Tá na furacão do grupo